Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Yasso, consultora de imagem e hoje a gente vai analisar o estilo dos participantes do BBB22. Olá, primeiro vídeo do ano, atrasamos a nossa programação por vários motivos, um deles talvez vocês percebam, estou com a voz um pouquinho rouca, tive bastante faringite nessa última semana, então estou me recuperando ainda, mas agora sim, voltando com tudo aqui pro canal. E já temos vários conteúdos programados pros próximos dias, então sim, gente, podem ficar tranquilos, vou analisar os looks da segunda temporada de Emily em Paris, vou analisar os looks de Rebelde Netflix, vou analisar looks de Euforia, mas vou começar com o BBB, com os participantes do BBB, porque eu já estou assim, naquele modo alienadinha, sabe? Inclusive, deixa eu aproveitar pra fazer um merchan aqui, eu e o Marco, quem está por trás da câmera editando isso aqui pra vocês, temos um podcast pra falar sobre o BBB. Então se você, assim como a gente, também ama o BBB, ama falar sobre o BBB, criar teorias e tudo mais, já vai lá escutar nosso podcast também, vou deixar aqui embaixo o link pra vocês conferirem. E lembrando que assim, eu sou consultora de imagem, né, tenho especialização nessa área, mas a ideia desse vídeo, apesar de que vai sim ter algumas coisas um pouco mais técnicas, né, meu olhar mais técnico de consultora, a ideia é realmente trazer entretenimento pra vocês. Então não levem nada super a sério, assim, vamos se divertir julgando o look das pessoas, agora principalmente com o BBB, que é o momento propício onde a gente pode julgar as pessoas. E se você gosta desse tipo de conteúdo, de análise de look, análise de estilo, já se inscreve aqui no canal, que temos já vários conteúdos assim e teremos muito mais esse ano. Bom, vamos começar então, eu vou fazer por ordem de chegada deles na casa, esse vídeo aqui vai ser específico dos pipocas e aí o próximo vídeo que vai entrar vai ser pro camarote, tá? Então a gente vai falar sobre os 10 pipocas aqui e sobre os 10 camarotes lá. E a primeira pessoa que entrou na casa foi a Laís, que é médica goiana, tem 30 anos, e é a personificação da mina sertanejo. Aquela mina que vai pro glamix, que vai pra balada sertanejo, pra chede, sabe? E o que eu quero dizer com isso referenciando a estilo? Que é um estilo comum da gente se ver em balada, aquelas minas que usam body de renda decotado com uma calça de couro, assim, flare, sabe? Que vai ficando com a boca mais aberta, ou que usa muito tecido de bandagem, muitas peças justas, assim, marcando bastante corpo, bastante decote, bastante tecido resinado também. Mas por outro lado, ela tem o lado também de médica dela, né? Então ela consegue mesclar muito bem essas duas coisas no dia a dia, pelo que a gente já tem visto até agora e também dando aquela fuçada lá no Instagram dela. Então a gente já consegue perceber aí que ela gosta de uma vibe de looks mais arrumados também, né? Peças com tecido plano, mais amplas, tipo umas pantalonas, uns kimonos, algumas coisinhas assim. Mas sempre com uma pegada um pouco mais sensuela também, mas assim, bem equilibrado, sabe? Eu defino ela, acho que com uma mistura, assim, de casual, sexy e contemporânea, porque ela pega um pouquinho de cada um desses estilos. Já me contem aqui embaixo nos comentários, vocês curtem o estilo da Laís ou vocês passam? Vão deixando, toda vez que eu for, faz um comentário, né, principal, começa com um comentário, e toda vez que for falando, edita ele e vai contando o que você acha sobre o estilo do próximo participante também. Em seguida, entrou na casa o Luciano, e eu já vou avisar, gente, que eu não manjo muito de moda masculina, né, de consultoria de imagem na área masculina. Mas como eu disse antes, esse vídeo é mais pra entretenimento mesmo, então vamos lá julgar o estilo do Luciano. E o Luciano, pra mim, parece aquele tipo de cara que só porque não usa calça jeans reta, normal, se acha, assim, extremamente estiloso, extremamente diferentão. Então eu acredito que durante o programa ele vai usar muita calça estilo jogger, que é uma calça aí que é considerada mais estilosinha. Vai usar aquelas camisetas longline, que são aquelas camisetas mais compridas, sabe? Que ficam, assim, tipo, até metade da coxa. Vai abusar dos acessórios, e eu acho que em algum momento ele vai escolher alguma coisa pra ser, assim, tipo com o fio que tinha as bandanas, ele vai escolher um chapéu, um colar, um lenço, alguma coisa aí pra ser a peça-chave dele, como se ele fosse lançar uma tendência usando essa peça pra todo mundo usar também, sabe? Pra ser a marca registrada dele, era essa a palavra que eu queria falar. E eu não sei porque eu tô num feeling que em algum momento ele vai aparecer como macacão dentro da casa. Talvez uma jardineira jeans, talvez um macacão mais utilitário mesmo, mas eu acho bem a cara dele, não me surpreenderia se ele aparecesse com uma peça assim lá no BBV. Em seguida, temos a Jessie, a Jessilane, e esse vestidinho que ela usou na apresentação enganou bastante, né? Fui olhar o Instagram dela e, tipo, nossa, totalmente diferente das roupas que ela costuma usar em outros momentos. Por esse vestido, eu imaginei que ela teria um estilo mais parecido com até o minha, assim, de gostar de roupas mais justas, estampadas, coloridonas, em festa, gostar bastante, assim, de brilho, de vai ter, bordado e tudo mais. Mas lá no Instagram dela a gente vê uns looks, assim, mais descoladinhos, sabe? Inclusive ela entrou no programa usando Melissa, né? Que é uma coisa, assim, uma vibe mais nostálgica, mais... De galera que tem esse apego, assim, nostálgico com a moda e não é tanto das modinhas atuais, sabe? Acho que aquela Melissa Aranha, a Melissa que eu tô falando, é aquela Melissa que a gente usava quando criança, né? Quem usa Melissa hoje em dia, esse estilo de Melissa, é uma pessoa que tem aí uma pitadinha de, tipo, curtir mais moda e nostalgia e tudo mais. E lá na casa, por enquanto, ela tá bem, assim, misturada, né? Ela tem um estilo bastante de usar peças bem confortáveis, né? Até porque o que eles tão fazendo lá durante o dia é ficar em casa ou fazer prova. Então, realmente, tem que ser peças confortáveis e nada muito diferentão. Então, ainda tô esperando aí pra dar um veredito do que que eu acho do estilo da Jessie. Mas com personagem... com personagem não, né? Com pessoa, com participante, eu já gosto muito dela. Aproveitem e me contem nos comentários também quem são os faves de vocês, quem são o top 3. Aí a gente tem o Eliezer, o Eli, né? Porque Eliezer é muito difícil de falar. Que eu acho que ele é, assim, aquele cara estiloso, sem esforço. Ele vai sempre estar com uma camisa estampada. Inclusive, eu acho que ele deve ter levado, assim, ó, pelo menos umas 20 lá pro programa. E vocês? O que vocês acham? Eu até fiz uma enquete lá no Instagram perguntando também pra galera quantas camisas acham que ele levou. E eu acho que, assim, essas camisas vão rodar nesse programa. Vão emprestar pras meninas, emprestar pras meninos. Todo mundo vai querer usar as camisas dele. E o estilo dele, assim, é um estilo mais despojado com um toque de, tipo, assim, ah, não me importo muito de chamar atenção aonde eu chego, sabe? Tanto que ele entrou na casa com uma camisa super estampada, né? Ele queria realmente chamar a atenção naquele primeiro momento, né? Já causar uma imagem, assim, de pessoa usada, diferente tono e tudo mais. E eu acho que, no geral, assim, nos looks da casa, nos próximos meses, né? Sei lá se ele vai ficar meses, mas nos próximos dias, eu acho que ele vai usar aí bastante essa coisa da camisa estampada com um shortinho de sarja ou uma camiseta com camisa por cima. Eu acho que os looks de festa dele, a galera da produção vai mandar bastante sobreposição pra ele. Provavelmente vai ser, tipo, camiseta ou regata com uma sobreposição de camisa ou uma jaqueta, alguma coisa assim. Eu acho que a cara que devem ter pensado pra ele, assim, nas festas. Em seguida, temos a Eslovênia, que já me surpreendeu com os lookinhos, tá? O look que ela entrou na casa foi meu preferido, inclusive. O look da chamada dela eu não tinha achado muito interessante, mas no Instagram dela eu já vi vários looks legais também. Então, eu acho, sim, que a Eslovênia vai render bons lookinhos pra gente. Acho que vai ter muito conjuntinho de short e top ou calça flare, assim, e top. Vestidos com amarração ela usa bastante. A gente não via ela usando isso na casa ainda, mas tem muita foto dela usando vestido com amarração e com recortes diferentes. E, claro, no dia a dia também, acho que ela vai usar muito jeans, muito top, croppedzinho. Imagino ela usando looks, assim, que sejam bem confortáveis, casuais e despojados ao mesmo tempo. Depois entrou o Lucas, que ele tem um estilo um pouco mais simples, né? Um pouco mais fácil da gente entender. No geral, ele está sempre usando calça jeans rasgada com uma camisa social em cor clara. Provavelmente alguém falou pra ele que ele fica bem de tom pastel e ele adotou isso pra vida. E nos pés, sapatênis ou alguma opção um pouco mais diferente, um pouquinho, tipo uma botinha, alguma coisa assim. E no dia a dia, camiseta e bermuda, bem de boa, nada muito diferente. A nossa próxima pipoca da lista é a Bárbara e eu achei o estilo dela meio parecido com o da Ju Tedesco. Vocês sabem quem é? Eu achei bem parecido aí. Quem acompanha a Ju Tedesco, me conta aqui embaixo se vocês também acharam essa semelhança. É uma mistura, assim, de romântico com contemporâneo, eu acho. Eu acredito que a gente vai ver ela usando vestido longo, bastante babado, peças com babado aqui em cima ou babado na saia. E isso misturado também com batas, com vestidos mais soltinhos, peças mais amplas, porque ela gosta bastante, sim, dessa vibe um pouco mais hippie. E ela já vem mostrando também, nessa semana ela usou duas vezes conjuntinhos esportivos de jaquetinha bomber com shortinho, acho que de tactile, que eu gostei bastante, estampadinhos, assim, bem bonitinhos. Enfim, eu acho que ela vai entregar bons looks pra gente. O que vocês acham? Concordam? Curtiram o estilo dela também ou ainda não? O próximo é o Rodrigo e, bem, o que dizer, né? Estilo heterotópico, não sei, outra forma de definir o estilo do Rodrigo. Camiseta com gola mais larga, mais arregaçada, assim, né? Parece que a pessoa puxou pra deixar mais larga aqui em cima a gola. Combinada com ou calça jeans rasgada ou bermudinha jeans ou, sei lá, bermuda de sarja. Ele também tem algumas camisas aí de manga curta estampadas, então acho que ele vai aí fazer bastante combinação junto com o Eliezer. Com o Eliezer. Eliezer. Em seguida, quem entrou foi a Natália e a Natália também foi outra que me enganou um pouquinho pelo vídeo de chamada, tá? Pelo vídeo de chamada dela, eu imaginei que ela tinha um estilo bem, assim, que ela gostava de peças bem vibrantes, sabe? Com cores bem fortes, com volume, estampas, saias estampadas, coisas assim. E não foi muito que ela mostrou até agora, não, né? Ela tem um estilo bem sexy, na verdade. Ela adora peças justinhas, decotadas, curtas, com brilho, com estampa, com recorte, com tudo ao mesmo tempo. O que, na minha opinião, não fica, assim, tão interessante. Apesar de não ser um estilo que eu goste tanto pra mim, né? O estilo sexy pode sim ser um estilo muito bonito e muito harmônico se a gente conseguir equilibrar os elementos. Eu acho que usar tudo ao mesmo tempo pode ficar exagerado de uma forma que não fica tão legal. E que eu acho que é o que acontece um pouquinho com a Natália. Eu acho que se ela usasse, por exemplo, um decote, mas com um comprimento mais longo, ou um comprimento mais curto, mas mais soltinho, sabe? Se ela fizesse, assim, uns contrapontos, eu acho que talvez ela teria umas combinações e uns looks mais legais. Me contem, o que vocês estão achando do estilo da Nat? E por último, o nosso último pipoca que entrou na casa. Vinícius, né? A lenda Vini. E o estilo dele também, muito fácil de resumir, gente. O que o Vini usa? Regata e calça jogger ou bermudinha de piscina. É só isso que a gente vai ver ele usar todos os dias, pelo menos até chegar aí aquelas provas da C&A, onde eles podem escolher mais peças, que aí eu acho que o Vini talvez teste algumas coisinhas diferentes, tipo bermudas estampadas, uma camisa, sobreposição, uma coisa assim. Mas antes disso, a gente vai ver ele com uma regata de cada cor, cada dia da semana, combinado com um shortinho rosa que ele ganhou já da C&A e que ele tá adorando, que tá usando super. Mas eu tô doida pra ver as roupas que vão mandar pra ele pra usar nas festas. Tô muito curiosa pra saber como que vão fazer aí o estilo do Vini nas festas. Será que vão mandar uma regata, tipo, bordada pra ele? Uma regata mais solta, com antejolos, com transparência, alguma coisa assim? Me contem qual participante, quais participantes, na verdade, vocês acham que vão render os melhores lookinhos, as melhores inspirações pra gente. Por enquanto, pra mim, a Bárbara e a Slo são as que vão trazer aí combinações mais legais, talvez até algumas inspirações e aí alguma tendênciazinha que elas vão lançar lá dentro. Por exemplo, a Bárbara, que tá sempre de trancinha, né, talvez acabem trazendo isso aqui pra fora também. Mas vamos ver, né, tá super no começo ainda, vamos tentar entender ao longo das próximas semanas um pouquinho mais sobre estilos dos participantes e depois, lá pro final, se vocês acharem legal, posso fazer aí uma reavaliação dos estilos, quem sabe das pessoas que continuarem, que irem até a final, tipo, os 10 finalistas, alguma coisa assim. Enfim, podemos trazer vários vídeos sobre o BBB aqui pro canal, porque eu quero finalmente transformar esse hobby que ocupa tanta parte do meu tempo e algum tipo de conteúdo interessante pra vocês também, né, então é isso. Se você gosta do BBB também, já comenta aqui pra mim, já me fala o que vocês gostariam que eu falasse sobre o BBB pra vocês. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e vou deixar aqui também, aqui em cima, a playlist de vídeos analisando looks de várias séries e personagens e pessoas famosas, pessoas famosas que a gente tem por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!